Marmoço 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 Jura-se que é nóis, isso é pó mais sós, no boteco só da nóis, que a folga de nóis. Jura-se que é nóis, isso é pó mais sós, no boteco só da nóis, que a folga de nóis. Jura-se que é nóis, isso é pó mais sós, no boteco só da nóis, que a folga de nóis. Jura-se que é nóis, isso é pó mais sós. Na aula de hoje, elas vão nos ensinar a subir e a descer, hein? O Mala, a conta é a seguinte, duas pra mim e uma pra você. Oi, Brasil, mas essa conta não tá errada, não? Nossa, que delícia! É matemático para mexer, que essa malandra mexe muito com você. É automático e não para, não. Entra na cabeça e não quer sair mais, não. Ei, mas moço não tem dó, é impossível não lançar esse fogão. Ela representa, ela tira a vantagem, vamos resolver a conta dessa puleiragem. Mas moço não tem dó, é impossível não lançar esse fogão. Ela representa, ela tira a vantagem, vamos resolver... A conta dessa puleiragem! Quando ela sobe é mais, quando ela desce é menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. Quando ela sobe é mais, quando ela desce é menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. É matemático para mexer, que essa malandra mexe muito com você. É automático e não para, não. Entra na cabeça e não quer sair mais, não. Ei, mas moço não tem dó, é impossível não lançar esse fogão. Ela representa, ela tira a vantagem, vamos resolver a conta dessa puleiragem. Mas moço não tem dó, é impossível não lançar esse fogão. Ela representa, ela tira a vantagem, vamos resolver... Quando ela sobe é mais, quando ela desce é menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. Quando ela sobe é mais, quando ela desce é menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. É matemático, pai! E aí Tchau, tchau. Eu já sofri uma vez, não quero sofrer não Você usou, brincou, sufocou o coração E agora não dá O que eu quero é respirar Você admitiu, permitido pra mim O amor que restou, não mora mais aqui Eu transformei em ar Melhor pra respirar Tá melhor sem você, isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar E nem vai consertar O seu perfil eu já não tô abrindo, não O seu online já não me faz salta, não Não me escreve mais, não Eu já sofri uma vez, não quero sofrer não Eu já sofri uma vez, não quero sofrer não Sufocou, sufocou o coração E agora não dá Eu quero é respirar Você admitiu, permitido pra mim E o amor que restou, não mora mais aqui Eu transformei em ar Melhor pra respirar Melhor pra respirar Tá melhor sem você, isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar Não vai fazer voltar E nem vai consertar O seu perfil eu já não tô abrindo, não O seu online já não me faz salta, não 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 me escreve mais, não 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 quero nem saber, viu O seu online Pouco me importa Chore Chore Se for de menor, não beba Deixa pra nós Deixa pra nós Bora menor Vamos beber Ô bicho doido, eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Tu não me falou que tu era o bichão Bora menor Vamos beber Ô bicho doido, eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Tu não me falou Ah, eu sou bichão então Esse aí tá perdido Nada acorda Misturou cerveja, pinga e vodka Tá travado e tá passando mal Meu parceiro menor Deu perca total Esse aí tá perdido Nada acorda Misturou cerveja, pinga e vodka Tá travado e tá passando mal Meu parceiro menor Deu perca total Bora menor Vamos beber Ô bicho doido, eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Tu não me falou que tu era o bichão Bora menor Vamos beber Ô bicho doido, eu falei pra você Bora menor Tu não aguenta mais não Você me falou que era o bichão E tá aí no chão Essas minhas companhias Só tá me dando orgulho, viu? Nossa Senhora Fini Ô bicho doido, eu falei pra você O 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 bicho doido, eu falei pra você Alô minha moçada, tô disponível aí Fez de semana chegando e o couro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra curtir meu paredão Alô minha moçada, tô disponível aí Fez de semana chegando e o couro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra curtir meu paredão E quando nós chegar, vai misturando tudo Vamos fazer uma zorra que vai derrubar o mundo O que acontece lá? De lá não sai Avisa a mamãe que hoje vou dar trabalho As cabas desce, 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 desce sem parar A patricinha sobe, sobe devagar Que a festa louca junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão As cabas desce, 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 desce sem parar As patricinha sobe, sobe devagar Que a festa louca junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão Alô minha moçada, tô disponível aí Fez de semana chegando e o couro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra curtir meu paredão Alô minha moçada, tô disponível aí Fez de semana chegando e o couro vai comer Convidei os playboy, calguel e os peão As patricinha veio pra curtir meu paredão E quando nós chegar, vai misturando tudo Vamos fazer uma zorra que vai derrubar o mundo O que acontece lá? De lá não sai Avisa a mamãe que hoje vou dar trabalho As cabas desce, 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 desce sem parar A patricinha sobe, sobe devagar E a festa louca junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão As cabas desce, 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 desce sem parar A patricinha sobe, sobe devagar E a festa louca junta os playboy e os peão Todo mundo bebendo e curtindo o paredão É nóis, patrão Que festa louca, meu patrão Eu vou trabalhar semana inteira Não quero nem saber fim de semana Eu vou zoar Eu vou me afogar na BBD Eu não tô nem aí Eu já cansei de me poupar Não quero nem saber A meta é Ver o sol nascer As mina jogando O bumbum pra cima O pau tá pegando O paredão no clima O caldo tá grosso O marmoço E tá gostoso As mina jogando O bumbum pra cima O pau tá pegando O paredão no clima O caldo tá grosso E tá gostoso E tá gostoso E tá gostoso demais, véi Bota pra moer, papai Eu vou trabalhar semana inteira Não quero nem saber fim de semana Eu vou zoar Eu vou me afogar na BBD Eu não tô nem aí Eu já cansei de me poupar Não quero nem saber A meta é Ver o sol nascer As mina jogando O bumbum pra cima O pau tá pegando O paredão no clima O caldo tá grosso O marmoço E tá gostoso As mina jogando O bumbum pra cima O pau tá pegando O paredão no clima O caldo tá grosso E tá gostoso E tá gostoso Fui no forão Dança bebê Chegando lá Topei a nega no rolê A zero hora Estava toda invocada Tomando hand Serenha importada As duas horas Sem limite no cartão Batia a mão no bolso Só tinha uns vintão A zero hora Tava toda invocada Tomando hand Serenha importada As duas horas Sem limite no cartão Batia a mão no bolso Só tinha uns vintão Traga a pinga nela Vai Nossa senhora Menino Tom 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 Fui no forró, dança bebê Chegando lá topei a nega no rolê Fui no forró, dança bebê Chegando lá topei a nega no rolê A zero hora tava toda invocada Tamando rende, cerveja importada Às duas horas sem limite no cartão Bate a mão no bolso, só tinha uns vint months A zero hora tava toda invocada Tamando rende, cerveja importada Às duas horas sem limite no cartão Bate a mão no bolso, só tinha uns vint months Taca a picanela, vai! Nossa Senhora Mine! Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome! Tome, porró danada! E você porró mais tão negão? Na base do Tome Tome viu? É show! Tchau, tchau. Andam falando que a gente é vagabundo e não faz nada no mundo e só vive a galopar. Só porque somos da turma do chapéu, com a bota de cofino e o couro de cascavel. Andam falando que a gente é vagabundo e não faz nada no mundo e só vive a galopar. Só porque somos a turma do chapéu, com a bota de cofino e o couro de cascavel. Quem manda aqui é o estraiado de botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel. Chega fazendo zoeira, só pra provocar, o sistema é pesado. Nós é bruto pra aguentar quem manda aqui é o estraiado. De botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel. Chega fazendo zoeira, só pra provocar, o sistema é pesado. Chega fazendo zoeira, só pra provocar, o sistema é pesado. Só porque somos da turma do chapéu, com a bota de cofino e o couro de cascavel. Andam falando que a gente é vagabundo e não faz nada no mundo e só vive a galopar. Só porque somos da turma do chapéu, com a bota de cofino e o couro de cascavel. Quem manda aqui é o estraiado de botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel. Chega fazendo zoeira, só pra provocar, o sistema é pesado. Nós é bruto pra aguentar quem manda aqui é o estraiado. De botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel. Chega fazendo zoeira, só pra provocar, o sistema é pesado. Nós é bruto e não arrega. Aqui não, papai. Aqui não arrega não, papai. Aqui é forró, mas sós. Isso é volume dois, é gui. É show. Nunca desista de seus sonhos. Deus, agradeça a Deus por cada batida do seu coração. E a batida é essa. Ele me ensinou que eu tenho que amar. Ele projetou meus passos pra andar. Eu ouvi de boca, barra do ouvir e falar. Em meio ao abismo, ele é seu chão. Na sua tempestade, ele é clarão. Pra todos os problemas sobre ti, ele é solução. Agradecer e sempre se orgulhar. Que lá de cima, ver-te ele cuida. É só crer e nele confiar. Que ele tem o melhor pra te dar. Saiba esperar e compreender o tempo dele. Saiba que ele sim está nos momentos bons e momentos ruins. Pois ele é o senhor de tudo. Saiba pedir quando precisar, que ele estará por perto. Pois também saiba agradecer quando tudo estiver dando certo. Senhor, agradecer e sempre se orgulhar. Que lá de cima, ver-te ele cuida. É só crer e nele confiar. Que ele tem o melhor pra te dar. Ele me ensinou que eu tenho que amar. Ele projetou meus passos pra andar. Eu ouvi de boca, barra do ouvir e falar. Em meio ao abismo, ele é seu chão. Nas suas tempestades, ele é clarão. Pra todos os problemas, sobre ti, ele é solução. Agradecer e sempre se orgulhar. Que lá de cima, ver-te ele cuida. É só crer e nele confiar. Que ele tem o melhor pra te dar. Vão a eles todos que estiverem cansados. E sobrecarregados e sobrecarregados. E ele o dará o descanso. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. E batam e a porta será aberta. Pois todos que pedem, recebem os que buscam. E aqueles que batem, a porta será aberta. Senhor, agradecer e sempre se orgulhar. Que lá de cima, ver-te ele cuida. É só crer e nele confiar. Que ele tem o melhor pra te dar. É só prometer. Que ele tem o melhor pra te dar. Mua! Tchau, tchau. Nossa Senhora, menino! Confunda não, neném! Isso é volume dois, papai! Eita, pinicado bom, hein? De lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro De lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro A levada é boa, eu sou contagiante Tômos conhecido como simples e gigante A batida é essa e digo a vocês E quando dá errado a gente tenta outra vez A levada é boa, eu sou contagiante Tômos conhecido como simples e gigante A batida é essa e eu digo a vocês E quando dá errado A gente tenta outra vez De lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro De lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro Só arrastando a chinela no chão Só arrastando a chinela no chão Vem aqui a pegada, é segura, olha aqui Vem lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro De lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro A levada é boa, eu sou contagiante Tômos conhecido como simples e gigante A batida é essa e eu digo a vocês E quando dá errado a gente tenta outra vez A levada é boa, eu sou contagiante Tômos conhecido como simples e gigante A batida é essa e eu digo a vocês E quando dá errado a gente tenta outra vez De lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro De lá pra cá, tu me fez evoluir Pode pegar descendo porque é nóis que manda aqui Aqui meu som torna o dia inteiro Fique à vontade pra cantar no turdeiro Simples e gigante Pé de Deus e vindo no acelerador F.E.M.S.T. 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 Logo eu que me entreguei Eu te procurei Nas ruas e bares Foi aonde eu te encontrei E hoje eu rezo Pra não encontrares Não sou o amor que você procurou Mas fiz de tudo pra te agradar Hoje chorei Hoje chorei A sua falta sim Mas também sei Que vai passar Logo eu que me entreguei Eu te procurei Nas ruas e nos bares Foi aonde eu te encontrei E hoje eu rezo Pra não encontrares Logo eu que me entreguei Eu te procurei Eu te procurei Eu te procurei Nas ruas e nos bares Foi aonde eu te encontrei E hoje eu rezo E hoje eu rezo Pra não encontrares Logo eu que me entreguei Eu te procurei Eu te procurei Eu te procurei Nas ruas e bares Foi aonde eu que me entreguei Foi aonde eu te procurei Foi aonde eu te encontrei Eu te procurei 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 E hoje eu rezo Pra não encontrares Porque se foi amor Eu te procurei Bebê não fica tão legal Se não for de tonteira Arrocha, é nóis patrão O que é que é isso malar? Isso é forma mais torna bebê Solta essa batida, dá espaço no salão Nós até bombeia, mas o litro tá na mão Chegamos no boteco e tomamos um goró Bebê não é tão bom, a tonteira quer ver melhor Solta essa batida, dá espaço no salão Nós até bombeia, mas o litro tá na mão Chegamos no boteco e tomamos um goró Bebê não é tão bom, a tonteira quer ver melhor Abre o espaço aí para nós ver Nós ficamos louco quando chega no rolê O efeito do etanol que começa a circular E nós que era tímido começa a se soltar Abre o espaço aí para nós ver Nós ficamos louco quando chega no rolê O efeito do etanol que começa a circular E nós que era tímido Olha como é que começa a se soltar E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando e rebolando E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando e tonteando E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando e rebolando E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando e tonteando Ai meu Deus do céu Que pinga é essa, meu papão? Essa é douradinha, legal Arrocha o nó Solta essa batida, dá espaço no salão Nós até bambeia, mas o litro tá na mão Chegamos no boteco e tomamos um goró Bebê não é tão bom, é tolteira, quer ver melhor Solta essa batida, dá espaço no salão Nós até bambeia, mas o litro tá na mão Chegamos no boteco e tomamos um goró Bebê não é tão bom, é tolteira, quer ver melhor Abre o espaço aí para nós ver Nós ficamos louco quando chega no rolê O efeito do etanol que começa a circular E nós que era tímido começa a se soltar Abre o espaço aí para nós ver Nós ficamos louco quando chega no rolê O efeito do etanol que começa a circular E nós que era tímido Olha, começa a se soltar E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando, vai rebolando E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando e tanteando E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando e rebolando E vai de lado, vai de lado, rebolando Vai se soltando e tanteando Eu já falei, patrão Que é desse jeitinho, hein? Isso é forró, mas tô é legal Tchau, tchau, tchau Simbora, danada A postilha na mão que vai começar o aprendizado, hein? Assim Oh, tá chegando aí O balançado mais gostoso pra curtir Oh, e não é proibido No boteco ela fez rol e perdeu o juízo Oh, tá chegando aí O balançado mais gostoso pra curtir Oh, e não é proibido No boteco ela fez rol e perdeu o juízo Ela chega, faz de tudo pra te agradar Só brudar na mesa pra te conquistar Oração da mina não é qualquer culpido Que trilique bate e mexe contigo Ela faz tum tum, ela mexe tum Desce de ladinho e balança bumbum Ela faz tum tum, ela mexe tum Desce rebolando e balança bumbum Ela faz tum tum, ela mexe tum Desce de ladinho e balança bumbum Ela faz tum tum, ela mexe tum E desce rebolando Vai, bumbum! Desce, desce, desce rebolando danada Ao som do F mais T Isso é forró mais nós Danada Tá chegando aí O balançado mais gostoso pra curtir E não é proibido No boteco ela fez brau e perdeu o juiz Tá chegando aí O balançado mais gostoso pra curtir E não é proibido No boteco ela fez brau e perdeu o juiz Ela chega faz de tudo pra te agradar Só brotar na mesa pra te conquistar Oração da mina não é qualquer culpido E trilique bate e mexe contigo Ela faz tum tum Ela mexe tum E desce de ladinho e balança o bumbum Ela faz tum tum Ela desce tum E desce rebolando e balança o bumbum Ela faz tum tum Ela mexe tum Desce de ladinho e balança o bumbum Ela faz tum tum Ela mexe tum E desce rebolando e balança o bumbum Pode balançar! Ita com o soso é... Amém Ei Vamos conversar O amor Não pode acabar Ei Preste atenção E você fez Bem pro meu coração Na sua foto já não me vejo Aí me bate o desespero No seu story Sua curtição Parece não ter coração Para de besteira Vem me dar atenção Mudou meu nome Não quer me ver No meu ainda Você é bebê Estou passando no seu portão Cadê você que não vejo não O que era bem Faz mal pro coração Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperando Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Ainda de campo Ainda de campo O amor O amor O amor Não pode acabar O amor E Preste atenção E você E você fez Vem pro meu coração Na sua foto já não me vejo Aí me bate o desespero No seu story No seu story Sua curtição Parece não ter coração Para de besteira Vem me dar atenção Mudou meu nome Não quer me ver No meu ainda Você é bebê Estou passando no seu portão Cadê você Cadê você que não vejo não O que era bem Faz mal pro coração Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperando Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Ainda de campo Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperando Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Ainda de campo Tchau, tchau.